Presidente de Raiwa no GSM, José Luís Guterres, tem serviço muito com o Governo Central. No ex-presidente de Raiwa no GSM, Maril Cateri, onde resolve o problema do axoloc, durante essa polêmica e o público. Presidente de Raiwa GSM, José Luís Guterres, a toque esta unha, e a Palácio Governo, com a Arta-Laurença no Recintolo, fulham novembro unha, a foi em cima o posse o seu primeiro-ministro, Taur Matanruat. Presidente de Raiwa GSM, em posado, até tem problema no desafio, e a Raiketan Barak Tebes, e a Benudar Presidente de Raiwa GSM, se buka solução barulho xoloc, nabese-se-ia-hala, faja construção e Portugal. A mídia continua na parte da comunicação com a administração cessante. Também está preciso resolver o problema mal. Há muito pouco o governo central nessa aprovação de reino e regenta do país. A mídia vem na lua, espírito de unidade, na criação de reino e isentos, na voz do Partido Internacional. A mídia falta de ingressos superiores da República Democrática Timor-Oeste. O governo hoje informa assunto importante balão, quando o serviço de BNC Halao e Arraio AGSM. Almeida dos Santos Ferre Soares, GMN. Presidente Arraio AGSM, José Luiz Guterres, Rousseau Ana Babis, Dom Carlos Filipe Ximenez, BELUSDB, Atosai Sirene, Conselheiro Espiritual e Arraio AGSM. Assunto negatou o José Luiz Guterres e no discurso a Fuenci Simo Pôssego seu primeiro-ministro, Tauro Mataruak, e a Palácio Governo, quarta-feira, né? Ex-ministro do Negócio Estranzeiro na Cooperação Neha Teten, Neu Russo Ana Bispo, Dom Carlos Filipe Ximenez Belo, Atosai Sirene, Conselheiro e a Região Administrativa Especial, Oikusi Ambenoné, Tama Bispo Neha Domi Raidobin e Dané, o Fuenbot. Na maioria do povo, o Fuenbot, a Oikusi, a religião católica. Maida 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 em vice- A CIDADE NO BRASIL Que a gente tenha visto nossos dedos para os serem se consigueses com o qual a gente vai servir para o povo. A gente tem visto que o povo é que tem a raiz, que a gente aceita e a aceita a razão. Lugumos afirma o nudo político na inato servir povo atonei o ecossi, se la lua espiritual pode servir paz, estabilidade para desenvolvimento e território o ecossi, tamba reúna foi uma contribuição boa para a entidade nacional, Almeida dos Santos Ferris Suárez, XEMEN.